Me desejo sorte, sorte, sorte É saudade do teu medo de abrir As nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Ah, 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 ah E se bater saudade, ser bom Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora Se bater saudade, ser bom Se doer por dentro, não chora Há mais do que conflado que esse nosso amor É outra história Me diz como é que está em nova luta Que aprenderia, talvez vá com nove Só muito, só muito E hoje me desejo sorte, sorte, sorte É saudade do teu medo de abrir As nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Ah, 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 ah Mais do que conflado que esse nosso amor Se bater saudade, ser bom Se bater saudade, ser bom Se doer por dentro, não chora Se doer por dentro, não chora Está mais do que conflado que esse nosso amor Eu ouço a história 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 Está provado? E se bater saudade, ser bom Se doer por dentro, não chora É mais do que conflado que esse nosso amor Eu ouço a história Ela não está no programa